Atenção pessoal, vamos formar uma grande roda? Vamos! Porque chegou o Canarinho Rei e o Forró Aquilo Bom pra desemendar! Desemenda, desamarra o nó direito Desemenda, acorda não arrebentar Desemenda, quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito, só não pode é emendar Desemenda, moça que não quebra jura Desemenda, pra não dar o que falar Desemenda, o cantador de repente Quando toma água ardente, começa a desemendar Desemenda, eu vou fazer um engenho Desemenda, roda eu não vou botar Desemenda, gasto de ferro e madeira Pra rodar o ano inteiro, se quebrar não emendar Desemenda, os velhos estavam trabalhando Desemenda, depois deram pra brincar Desemenda, a brincadeira criou fama A vovó correu pra cama e deixou o vovô pra lá Eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, pegando mão com a mão Eu quero, eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, pegando mão com a mão Eu não discuto um, vai chamando a família Para dançar a quadrilha num casamento Matuto, zé pode luto, até esquece o finado Me chamando pro seu lado, eu me abutelo com ela No chacocha da chinela, no chão de barro molhado Eu não discuto um, vai chamando a família Para dançar a quadrilha num casamento Matuto, zé pode luto, até esquece o finado Me chamando pro seu lado, eu me abutelo com ela No chacocha da chinela, no chão de barro molhado Eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, pegando mão com a mão Eu quero, eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, pegando mão com a mão Eu não discuto um, vai chamando a família Para dançar a quadrilha num casamento Matuto, zé pode luto, até esquece o finado Me chamando pro seu lado, eu me abutelo com ela No chacocha da chinela, no chão de barro molhado Eu não discuto um, vai chamando a família Para dançar a quadrilha num casamento Matuto, zé pode luto, até esquece o finado Me chamando pro seu lado, eu me abutelo com ela No chacocha da chinela, no chão de barro molhado Eita, amigo gostoso Isso é o Forró Aquilo Bom O Chão do Nordeste Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim A minha casa já virou tabela, já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Morro algodão, já não tem marcado Morrem as crianças e fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, te peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza na minha terra Nosso algodão e o gado berra E minha sanfona volta a tocar Eita, Forró Aquilo Bom O Chão do Nordeste Isso é que esse amigo gostoso Dois pra lá Dois pra cá Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim A minha casa já virou tabela, já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai A chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Morro algodão, já não tem mais gado Morrem as crianças e fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, te peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza na minha terra Nasce o algodão e o gado berra E minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a tristeza na minha terra Nasce o algodão e o gado berra E minha sanfona volta a tocar E esse é o forró aqui no Bom O xodó do Nordeste Chama na boca, papai Eu vivo dando nela E ela vive dando meu Olha que eu vivo dando nela E ela vive dando meu Quebra pau o dia inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa teu Quebra pau o dia inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa teu Eu vivo dando nela E ela vive dando meu Olha que eu vivo dando nela E ela vive dando meu Quebra pau o dia inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa teu Quebra pau o dia inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa teu Depois da briga Depois da briga nossa traca e se beija e a gente faz amor o dia inteiro sem parar E toma e toma seu E toma e toma e toma E toma e toma e toma puxar E eu não separo também e nem ela separa teu E toma pra puxar meu Eu vivo dando nela E ela vive dando o meu Olha que eu vivo dando nela E ela vive dando o meu Quebra a pauta inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa, viu? Quebra a pauta inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa, viu? Eu vivo dando nela E ela vive dando o meu Olha que eu vivo dando nela E ela vive dando o meu Quebra a pauta inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa, viu? Quebra a pauta inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa, viu? Depois da briga, nós se atraca e se beija E a gente faz amor o dia inteiro sem parar E tome e daba, puxa fã com o cabelo E é assim o dia inteiro Sem ter hora pra acabar Eu vivo dando nela E ela vive dando o meu Olha que eu vivo dando nela E ela vive dando o meu Quebra a pauta inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa, viu? Quebra a pauta inteiro Mas eu não separo dela e nem ela separa, viu? E ela vive dando o meu